Hoje eu tenho o prazer de receber um parceiro novo aqui no Feminíssima. Vocês sabem ao longo desses quase 16 anos o quanto nós somos criteriosos na hora de colocarmos parceiros aqui no programa. E eu estou recebendo a estética Meninas dos Olhos. Que é uma estética com uma super tecnologia, uma estética avançada de tratamentos maravilhosos. Tanto para homens quanto para mulheres. E a gente sabe mais do que nunca nesse momento o quanto é importante a gente se cuidar. Não é? Então vocês vão conhecer um pouquinho da estética nesse primeiro programa. Conhecer um pouquinho das dependências da estética e do que a estética tem para nos oferecer. Ela é uma estética de resultados. Tem duas séries em Porto Alegre. Uma na Professor Duplan e outra na Borgine. E ela foi inaugurada em 2018. A proposta da Meninas dos Olhos é oferecer os melhores tratamentos, os melhores profissionais, os melhores produtos no ramo da estética. A clínica, apesar de tão nova, já se destaca no mercado. Porque ela alia confiança e principalmente um preço honesto. O principal objetivo é empoderar todos os seus clientes e oferecer o melhor. Seja muito bem-vindo ao Feminíssima Meninas dos Olhos. E a partir da semana que vem vocês vão conhecer muito mais dessa clínica incrível. E quem já quiser conhecer, é só seguir eles no Insta, que está...